Olá galera, beleza? Eu sou o Marcelo da Portek Hoje a gente está aqui com essa máquina Que é uma Porsche Boxster 2013 E eu vou demonstrar para vocês o projeto que a gente fez esse carro Bom, Porsche Boxster 2013 Primeiramente a gente vai falar do multimídia aqui Ele tem essa tela que a gente chama de CDR31 Deixa eu até voltar para a tela original aqui Esse é o sistema original do carro E nesse carro a gente instalou o espelhamento do celular Então a gente tem um celular aqui E a imagem é espelhada para a tela do carro A gente consegue usar um Waze A gente consegue, se o celular tiver vídeo ou música Espelhar o áudio também E a gente colocou a câmera de ré Então quando a gente engata aqui a ré Ele corta para a imagem da câmera na tela Nesse carro aqui também a gente colocou o Sprint Booster Que é esse dispositivo aqui Ele tira aquele delay do acelerador Então deixa o carro mais esperto nas saídas Esse foi o Sprint Booster E a integração multimídia Na Porsche Boxster Pela Powertech E a integração multimídia E a integração multimídia E a integração multimídia E a integração multimídia E a integração multimídia